O prefeito Alberto Bejani cria a Secretaria de Turismo e nomeia como secretário o doutor Ricardo Francisco. Confira a matéria. O senhor assume agora um cargo para alavancar a cidade ainda mais. É, é uma missão importante, nós falávamos, na verdade, do resgate já de toda essa potencialidade existente nas cidades do Rio de Janeiro. Um grande acervo cultural, 14 museus. Nós temos na área da educação uma estrutura gigantesca, com uma universidade e mais 10 faculdades aqui instaladas. Nós temos, na verdade, um patrimônio histórico riquíssimo. Temos 120 imóveis tombados pela Funalfa. E vamos, na verdade, buscar trazer o conhecimento da população de Rio de Fora e de Minas Gerais e do Brasil, aquilo que nós temos a oferecer. Tanto no turismo rural, que é lindíssimo. Queremos dizer que as nossas cachoeiras, as nossas belezas cênicas, nada devem às cidades que hoje conseguem explorar bem essa atividade do turismo rural. O prefeito está recebendo um parque turístico na área rural, já em função do alagamento da barragem da Picada. Uma área que, com certeza, vai dar uma alavancada muito grande nessa atividade do turismo rural, de uma beleza cênica em comum, lindíssima. Uma cachoeira com queda de cerca de 50 metros, atingindo um fundo do lago formado pela barragem. Então, e não entroncamento na chegada da estrada que vai para Torriões, para Monte Verde e Pirapitinga, um lugar de beleza cênica hoje enorme. Então, é um sucesso para a cidade, é mais um ícone para o turismo da cidade. Nós queremos, na verdade, desenvolver o turismo de negócios. Estamos aguardando as realizações das obras finais de acesso do Expo Minas, para que tenhamos, como bem colocou o prefeito Alberto Bejani, a maior possibilidade de grandes eventos internacionais e nacionais no Expo Minas. Uma área de 120 mil metros quadrados construída, não perdemos nada para lugar nenhum. Um auditório para 1.500 pessoas, quer dizer, uma obra esplendorosa, com acessibilidade ótima. O prefeito, ainda preocupado essa semana, está viajando provavelmente a Brasília, em busca de recursos do governo federal para complementar as obras de acesso interna ao próprio Expo Minas. Então, nós temos muito, na verdade, a vender, a oferecer e de trazer, na verdade, para o convívio da sociedade de viz de fora. Nós temos a primeira usina hidroelétrica da América Latina, nós temos a primeira fábrica, Bernardo de Mascarenhas, movida, na verdade, por energia elétrica no Brasil. Nós temos um acervo, como essa Praça da Estação, Praça João Penido, com um acervo arquitetônico ímpar do final do século XIX. Nós temos, na verdade, condições de atratividade muito grandes. Vamos trazer para cá uma praça de alimentação, vamos estimular a vinda de novos restaurantes para que venhamos, na verdade, a implementar essa área do turismo. E, na estação ferroviária, nós já conseguimos, junto ao governo federal, o empenho do nosso prefeito, mais uma vez, uma verba para podermos, na verdade, recuperarmos, junto com uma AOCIP, amigos do trem, nós vamos recuperar quatro vagões de poltronas, são 320 lugares, dois vagões de restaurante, uma locomotiva e duas litorinas, que são aquelas que andam sozinhas, sem a locomotiva. Já para esse ano? Já para esse ano, o recurso está na Caixa Econômica Federal, nós tivemos, na verdade, uma dificuldade a ser vencida, mas estamos vencendo. O governo federal liberou o recurso, mas não nos deu ainda a condição na liberação dos bens, quer dizer, o bem é do governo federal. Então, com isso, nós tivemos uma certa dificuldade para poder licitar, na verdade, fazer o uso do recurso. Mas estamos conseguindo resolver isso agora, em um período curto de tempo, e um dos grandes sonhos do cidadão de Juiz de Fora, que era ver, na verdade, o trem de turismo voltando a passear, vai ser contemplado ainda esse ano. E grande atratividade aqui para essa região. O prefeito com uma visão muito grande, pegou aqui ao lado da própria prefeitura, está fazendo uma grande esplanada de poderes, uma praça de poderes, prédio da Justiça Federal a todo vapor, as obras do prédio da Câmara iniciadas, a localização do novo fórum da cidade, ainda agora recentemente pela imprensa, nós estávamos assistindo a dificuldade de eles hoje ocuparem, na verdade, com novas varas, o prédio que não mais comporta, não tem mais estrutura para isso. Então, devem começar obras aqui brevemente, o Ministério Público. Então, nós teremos, na verdade, um grande vetor de desenvolvimento para esse lado da cidade. Vamos valorizar a parte baixa da cidade, todo esse trecho da Francisco Bernardino, da Praça da Estação. E, para aqueles que gostam, esse mesmo trem que, durante o dia, vai estar passeando nos trilhos, fazendo uma visita ao Museu Mariano Procópio, e depois chegando a Cabangu, e possivelmente chegando a Barbacena em breve, nós, na verdade, vamos ter parado esse trem aqui a partir das seis horas da noite, e esse trem vai nos permitir o uso dos vagões de restaurante, são cerca de 160 lugares. A estrutura do vagão é lindíssima, toda ela em aço escovado, granito verde, quer dizer, é riquíssimo, na verdade. E nós vamos estar agregando esse vagão do restaurante àquela praça que nós estaremos junto com a Associação Comercial. Já estamos desenvolvendo o projeto, trazendo, quem sabe, até mesmo o investimento da Petrobras, recuperando o Cine São Luís, e fazendo ali sessões de filmes nacionais patrocinados pela própria Petrobras. Ano que vem, com 150 anos de colonização alemã, ano que vem, nós vamos ter, na verdade, o Sesc Centenário da Colonização Alemã, estamos preparando, junto com a colônia, uma festa, vamos revitalizar a Borboleta, São Pedro, para poder, na verdade, trazer, resgatar o início da civilização, o início da ocupação, o caminho novo da Estrada Real, o marco das Seis Marias, que nós ainda temos dois. Quer dizer, nós temos muito a fazer. Nós vamos poder disponibilizar caminhadas, nós vamos poder fazer atividades com bicicleta, nós vamos poder fazer o motocross, nós vamos poder fazer o off-road, na nossa, o caminho novo da Estrada Real. Estamos mapeando, levantando, não só na área da ferrovia, como do caminho novo, toda a potencialidade do local, quer dizer, os hotéis, as fazendas, os postos de serviço, tudo para podermos, na verdade, é junto com as entidades, a Brasel, o Convention Bureau, a Associação Comercial, a CDL, o Sindicato do Comércio. Nós vamos fazer, na verdade, um grande projeto, estamos elaborando, estamos desenvolvendo, e vamos entregar, na verdade, ao cidadão de Juiz de Fora, e àqueles que nos honrarem com a sua presença, com a sua visita, todas essas oportunidades de visitação, para que eles conheçam as nossas atividades rurais, a nossa pujância na atividade do comércio, da nossa indústria, e depois, aqueles que vierem participar conosco no Expo Minas, dessas grandes feiras, dos nossos grandes eventos e realizações. Prefeito, é uma arrancada muito grande para o progresso de Juiz de Fora. Eu não tenho dúvida, quando você fala em turismo, você mexe desde o Hotel Cinco Estrelas, da Terra, a carrocinha de pipoca. Todas as pessoas participam, todas as pessoas trabalham, todas as pessoas são ativadas pelaquele evento que está acontecendo. Você tira um exemplo, pelo Fechler, você chega lá, você vai ver doutores, pessoas com pós-graduação, pessoas muito letradas, e você vai ver pessoas vendendo cachorro-quente, pessoas vendendo pipoca, pessoas engraxando sapatos, enfim, todo o setor de trabalho é envolvido no que diz respeito ao turismo. E o turismo, por outro lado, ele é um divulgador permanente das suas atividades históricas. Não adianta só nós, que estamos sabendo que o molde do imperador é tombado pela importância histórica que ele tem da família imperial. Não adianta só nós estarmos sabendo que o primeiro é a diretoria de banco em Juiz de Fora, porque do Estado foi feita em Juiz de Fora, o Banco Crede Real. Não adianta só nós sabermos que temos aqui duas estradas importantes passando a cidade, Estrada Real e o Caminho Novo. Sem falarmos das histórias políticas que temos na cidade, da vinda de Tancredo, da vinda de Juscelino, Casa Cerda, e outros tantos nomes que já passaram por aqui. Então, para isso, que estamos criando uma Secretaria de Turismo, onde ela já vai dar o primeiro passo, que é divulgar a grandeza dos tantos museus que temos. Muita gente acha que só temos o Museu Maranhão Brocote. Não é isso. Você tem em torno de 16 ou 17 museus em Juiz de Fora, Museu do Rádio, e outros tantos que nós temos da pintura. Enfim, para isso está sendo criada essa Secretaria. E a indústria e comércio vem junto. O primeiro parque tecnológico em Juiz de Fora vai ser criado, com certeza, no meu governo. Isso é questão de 90 dias. Já temos uma área que é da Prefeitura e que eu estou liberando esta área para dar a infraestrutura a ela, para trazer... já tem 14 empresas de informática já querendo vir para a Juiz de Fora. Encaminhei à Câmara Municipal a isenção por 10 anos do ISS e do ITBI e incentivo no IPTU também. Então, esse incentivo já fez com que, repito, 14 empresas já acenassem para vir para a Juiz de Fora. Hoje, com certeza, já tem um número maior. Então, imagine, nós estamos preparando em parceria com a Universidade Federal um centro tecnológico de Juiz de Fora, grandioso, grandioso, para darmos empregos, para desenvolvermos os nossos jovens, para dar a eles que estão se formando condições para se aperfeiçoarem. Isso tudo gira em torno de uma secretaria que está sendo criada hoje. Prefeito, vamos falar do nome do secretário que vem hoje trabalhando na administração já há dois anos e meio. O que o senhor pode dizer? sobre ele. O Ricardo Francisco é um homem determinado, inteligente, corajoso. Eu gosto de pessoas assim, pessoas atrevidas, pessoas que não veem obstáculos intransponíveis, que eles podem ser ultrapassados com facilidade desde que você tenha determinação. E é isso que eu vejo do Ricardo. Eu não tenho dúvida, varar um grande governo à frente dessa secretaria. e eu não tenho dúvida. Música Legenda por Sônia Ruberti